E aí, meus amores, tudo beleza? Com vocês, Kennedy, aqui, sejam todos os meus redes, a mais que lá você fez, bora com mais um review de Two Words, Brasil Review, do episódio 5. E olha, meus amores, que episódio foi esse, né, gente? Foi um episódio muito bom, um episódio cheio de adrenalina, gente. Eu disse pra vocês que com o pó não tem conversa, não tem nada, tem é bala na cabeça, e quanta bala na cabeça teve nesse episódio, né, gente? Eu acho que foi o episódio da história do Mundo Boys Love que a gente mais teve headshot, né? Pra quem sabe o que é headshot, é um tiro certeiro na cabeça. Foi um massacre, né, gente? E eles desenvolveram muito mais pra gente aqui o passado do Tai do Mundo 2, que a gente vai conversar bastante. E no final, meus amores, veio aquele momento que a gente berrou como maluco, né? Pelo menos eu, porque que beijão maravilhoso, que beijão fantástico, que beijão que entregou tudo e muito mais que Max e Nath deram no final, né, gente? O primeiro beijo aí do Kran do Mundo 1 com o Tai do Mundo 2, que foi assim, gente. Vamos ser sinceros, né? Exemplar, bora falar tudo do quinto episódio de Two Words agora, hein? Então, vamos lá! O episódio se inicia com eles ali na caverna escondida, e a gente viu que o Tai usou essa caverna de esconderijo algumas vezes, né? Por isso que ela é uma caverna que tem ali alguns equipamentos. O Kran ainda tá bem assustado com o que aconteceu, né? A gente vê que ele não quer ficar sozinho, e o Tai promete pra ele que ele vai ficar do lado do Kran ali, até o Kran adormecer. De fato, ele fez isso, né, gente? Algo sobre o Tai que eu falei pra vocês e que ficou claro nesse episódio é que ele é gado, né, gente? Ele é um sêmica delisado e a gente ama dessa forma. Na minha opinião, eu acho que ficou claro nesse episódio um dos motivos que levou ao Tai do Mundo 2 se apaixonar pelo Kran do Mundo 1 e comparar os dois Kran, né? O Kran do Mundo 1 com o Kran do Mundo 2, que está morto, né? A gente viu que ele foi assassinado pelo POR, que é a capacidade que o Kran tem de invocar no Tai ali o seu lado humano, fazer o Tai se conectar a esse lado, né? Algo que o pai do Tai, o POR, tanto tentou destruir. Então, assim como o Kran do Mundo 2 conseguia, o Kran do Mundo 1 também consegue fazer o Tai enxergar a bondade em si mesmo. Fazer ele pensar que ele é muito mais do que o assassino sanguinário e brutal que o pai dele tentou forçar ele ser, que o pai dele moldou ele pra ele ser, mas o pai dele falhou aqui. O Tai explica para o Kran que ele não veio resgatar ele antes porque ele foi chantageado pelo pai dele ali. Ele foi obrigado a fazer um trabalho para o pai dele, né? O pai dele obrigou o Tai a sequestrar o filho de um policial porque senão ele ia machucar a mãe do Kran do Mundo 2, né, gente? Só que o Tai deu a volta por cima aqui, ele enganou o pai dele. Na verdade, ele sequestrou o filho de um dos chefões da máfia ali. E como o rapaz estava com um saco de pão na cabeça e o POR, gente, é um monático perturbado, né? Porque ele estava gravando um vídeo ali para o policial chantageando ele, falando que ele estava com o filho dele, que ele não ia machucar o filho dele. Depois ele fala que ele mudou de ideia e simplesmente estoura os miolos do rapaz ali que está com um saco de pão na cabeça. E aí é revelado que o cara é o filho do chefão aí, chefão esse que o próprio POR tem. O Kran fala que tudo bem, que ele entende o Tai ali. E aí na hora que os dois estão dormindo, gente, o Kran está sentindo muito frio. O Tai coloca o cobertor tudo para ele e o Kran fala que está preocupado com o Tai, que ele pode ficar doente. Para eles dividirem o cobertor ali, o Tai faz isso, gente, mas ele não consegue abraçar o Kran, que claramente era o que o Kran queria, né? E aí o Kran decide tomar a iniciativa, gente. Então ele deita ali nos peitões do Tai, né? Gente, errado não está. Está certíssimo aí de aproveitar os peitões do Mozão, né, gente? Lá no Mundo 1 ele aproveitou os peitões do Pupá. Aqui no Mundo 2 ele está aproveitando os peitões do Tai. Como eu disse, errado não está, né? Meus amores, brincadeiras à parte, eu amo como que o encaixe do Max e do Nath parece até mágica de tão perfeito. Fora o Tai se força resistir aqui, gente, ele ficou bem feliz quando isso aconteceu. E aí o Tai, gente, ele acaba tendo um pesadelo ali com a educação que o pai dele deu a ele, né, gente? O Tai, ele foi criado ali pelo pó, muita fé, reforço. Foi numa doutrina, digamos assim, extremamente machista, tóxica e abusiva. E aqui o Kran sendo um fofo, tentando espantar os pesadelos do Tai, gente, tocando ali no rosto dele. O Tai tentando fugir do toque dele, mas o Kran não deixando, gente. A maneira que o Kran estava olhando para ele nesse momento e o Tai acaba cedendo aqui, gente. O Kran é um cristalzinho, né? Ele é muito fofo. E o Paul e seu capanga musculoso foram atrás ali da mãe do Kran do Mundo 2, ameaçaram ela ali. E aí eles conseguem encontrar o Tai do Mundo 2 e o Kran do Mundo 1. E aqui, gente, o Tai manda o Kran fugir. O Kran não quer deixar o Tai sozinho ali, mas ele não tem escolha. E aí, meus amores, o Kran fica apontando uma faca ali para o pó. O pó se aproxima dele e fala se o Tai vai ter coragem de fazer o que ele tinha que ter feito aí 3 anos atrás, mas ele não teve. E mais uma vez, o Tai não tem coragem de matar o próprio pai. Só que o pó, ele enfia a faca ali no peito do Tai e sequestra ele, né? E aqui eles deixam claro pra gente que foi o pó que matou o Kran. O que aconteceu, gente, é que o Tai chega ali em casa procurando o Kran, só que ele já encontra o Kran morto, né? E aí ele vai atrás aqui do pai dele, ele sai matando um monte de gente sem nem ver. Achei essa cena bem legal, inclusive, bem da descolada e da estilosa. E aí ele aponta uma faca para o pai dele, pergunta pro pai dele por que ele matou o Kran. O pai dele assume que foi ele que matou o Kran. E o pó fala que ele fez isso porque na cabeça perturbada dele, o Kran torna o Tai fraco. Ou seja, gente, o Kran faz o Tai se conectar com a sua humanidade, algo que o pó quer destruir. Parece que várias vezes o pai do Tai tentou forçar ele a matar, gente, mas parece que o Tai resistiu a isso. E aqui ele não mata o pai dele como o pai dele fala pra ele fazer, porque ele jurou pra ele ali que ele não vai se tornar o que o pai dele quer que ele seja. Ele então vai embora se afastando de tudo isso, mas claro que o pai dele não ia deixar, né? E o Kran e o Djal conseguem a ajuda do Pupá, que entra em contato com o chefão ali. O Pupá mostra pra ele o vídeo do pó assassinando o filho do cara. O cara vai atrás do pó aqui, gente, ele já chega metendo um headshot na cabeça do capanga musculoso aí. O Djal até falou pra ele que é ele que ia morrer e foi ele que morreu mesmo, né? Porque o Djal acaba capturado pelo pó mais uma vez. O pó então engana o chefão ali, mata ele, mata todos os capangas dele também e manda o Tai matar ele, né? Ele fala que ele já é um homem morto, o Tai não consegue fazer isso. O pó vira pra ele e fala que até no último minuto o Tai decepcionou ele e que a gangue Grandes Loom agora pertence a ele. Ele então dá um tiro na própria cabeça, na frente do próprio filho. Deu pra ver ali, gente? Parece que os membros da gangue Grandes Loom gostam do Tai. Será que se o Tai for assumir essa gangue, gente, ele pode fazer, por exemplo, o que o Tang Yi fez lá em History 3 Trept, né? Tirar a gangue da ilegalidade, gente, o que vocês acham? Será mesmo que ele vai assumir essa gangue? Não parece muito algo que ele queira fazer, né? Mas também tem toda a questão ali em relação ao pai dele e tal. Se tem o Djal ali também, vamos ver o que vai acontecer. Ah, e um recado aqui pra quem acha que pode voltar a respirar em Two Worlds, tá, gente? Não, meus amores. Esse aqui foi só o primeiro inferno. Não tem mais um e que, se não me engano, ele é muito pior do que o primeiro, gente. O sofrimento do Tai e do Kran só começou. E aí o Tai não consegue entender completamente porque ele tá triste aqui com a morte do Poh. Ele até fala que o Poh não foi um bom homem. Fala pra ele que, independente disso, ele era o pai do Tai, né, gente? Ele criou o Tai. Eles mostraram pra gente dois momentos do Tai criança com o Poh desse episódio, né? O primeiro, gente, foi o Tai chegando ali da escola machucado e o pai dele batendo nele muito mais porque ele apanhou e não revidou, né? E como eu falei, ele tentou criar o Tai ali muita ferro e fogo, né? E aqui a gente vê o pequeno Tai muito triste aqui pela morte da mãe dele, né? E o Poh, gente, também tá triste pela morte da esposa, mas ele não quer demonstrar isso na frente do filho dele porque ele falou lá pro filho dele que o homem não pode chorar e tal. Nada a ver isso, né, gente? Não tem nada a ver mesmo. Mas, enfim, foi a maneira como o Poh criou aí o Tai, né? Só que aí, gente, o Poh acaba chorando aqui pela morte da esposa dele, falando que ele sente a falta dela também. O Tai acaba vendo isso. Ele corre pra abraçar o pai dele e o pai dele conforta ele aqui. Mas eu acho que isso aconteceu apenas uma vez, tá? E algo que eu quero destacar pra vocês nesse momento também é como que o ator que eles elegeram pra fazer o Poh, gente, ele é muito bom. Voltando ao Khan e o Tai. O Khan tenta confortar o Tai aqui. Fala para o Tai que ele pode fazer qualquer coisa pra fazer o Tai se sentir melhor. Aqui o Tai não aguenta mais segurar os sentimentos dele, o desejo dele. E ele captura os lábios do Khan. Beijão esse, gente, que o Khan responde que ele também tava guardando ansiosa ali no coração dele. E os dois se beijam por um longo tempo. Talvez esse tenha sido um dos beijos mais longos aí do Max e do Nath. E digo mais, meus amores, um dos mais bonitos, intensos, profundos e detalhados também. Tudo nessa cena foi sensacional. Inclusive a direção e a edição tava um filé. Beijão maravilhoso. As línguas rolando fácil aqui. Eu falei pra vocês que eles se beijam de língua e veio aí mesmo. E muitas vezes. Rapaz, eu fico bobo como que esses dois se comem numa sincronia, gente. E foi um beijo muito do lindo. E dos beijos e reis da química, né, gente? Um beijão gostoso, com muita vontade e com algo mais também, né, gente? Max, Nath entregando tudo, né? E nesse momento o episódio 5 de ItWords chega ao fim. E aí, o que vocês acharam desse episódio? Vocês concordam comigo? Discordam completamente? Comentam tudo aqui pra mim? E bora discutir? Como sempre, gente, a produtora de ItWords não libera a preview após o término do episódio. Logo, eu não tenho como comentar a preview pra vocês. Algumas pessoas me pediram pra dar spoilers da novel, gente. No entanto, eu não vou fazer isso, porque vai que uma coisa que eu comente já aconteça no próximo episódio, né? E também tem um vídeo completo aqui no Bell Maniacos, onde eu detalho tudo sobre a novel de ItWords. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra quem quiser saber mais, pra quem ama spoilers aí. Esse vídeo, gente, ó, tá um filé. Beleza, Creuza? Então, maravilhosa. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.